Olá, acadêmicos do curso de Ciências Biológicas. Eu sou a professora Eliane Strachshmi, professora de estágio supervisionado em Ciências Biológicas. Pertenço ao Departamento de Ciências Biológicas da Unicentro. Então, a disciplina estágio supervisionado em Ciências Biológicas I, a ser trabalhada nesse ano de 2018, vai ser administrada por mim e pelo professor Marcelo Costa. Seria interessante que eu mostrasse qual o desenvolvimento dessa disciplina de estágio no curso. Então, eu vou apresentar algo sobre o currículo pleno, a nossa grade curricular do curso de Ciências Biológicas. Então, o estágio do nosso curso é desenvolvido em dois momentos. É desenvolvido o estágio supervisionado I e o estágio supervisionado II. Neste primeiro semestre de 2018, nós vamos trabalhar com o estágio supervisionado em Ciências Biológicas I. Então, vocês vão estagiar em Ciências, no Ensino Fundamental, com uma carga horária de 140 horas-aula. E, posteriormente, vocês vão fazer a disciplina estágio supervisionado em Ciências Biológicas II. Vão estagiar em Biologia no Ensino Médio, com uma carga horária de 140 horas. No Ensino Fundamental, nós vamos desenvolver o estágio com uma carga horária de 100 horas. E no Ensino de Biologia também, na Biologia, nós vamos estagiar na escola com 100 horas. Então, se nós vamos fazer, no estágio I, 140 horas no Ensino Fundamental, nós vamos, aliás, 140 horas na disciplina como um todo, porque nós trabalharemos na plataforma e trabalharemos com comitante na escola. Essa carga horária de 100 horas, que vocês vão fazer extra, fora a plataforma, ela é destinada à preparação das atividades, dos encontros de supervisão e orientação, seja a orientação do professor na escola, ou supervisão na escola, e mesmo também a orientação nos polos. Então, ela faz parte da escola que concede o estágio. Vocês vão fazer essa carga horária lá. Somando a carga horária da plataforma, mais a carga horária da escola, nós faremos um total no estágio I e estágio II, 480 horas. Então, agora nós vamos falar especialmente no estágio supervisionado I. O objetivo da disciplina de estágio é capacitar o aluno do curso de Ciências Biológicas para o exercício crítico da docência, na disciplina de Ciências, no Ensino Fundamental, através da prática de ensino desenvolvida durante o estágio supervisionado. Assim, o que nós esperamos do acadêmico? Que ele aplique as estratégias de ensino que ele aprendeu durante o curso, nas disciplinas, nas diversas disciplinas, como a instrumentação de ensino I e II, como a didática e mais, e que permitam a ele a integração teórica ou prática da disciplina de Ciências, além de desenvolver a capacidade de problematizar e questionar a realidade educacional. Nessa disciplina, na plataforma, nós vamos apresentar cinco unidades. A unidade I, nós vamos trabalhar especificamente o estágio supervisionado em Ciências. Na unidade II, nós vamos trabalhar o planejamento e execução de aulas de Ciências no Ensino Fundamental. Na unidade III, orientação para a elaboração do relatório final. Na unidade IV, nós vamos trabalhar uma visão geral das diretrizes curriculares da Educação Básica, as DCEs do Estado do Paraná, para a disciplina de Ciências. E na última unidade, que é a unidade V, nós vamos trabalhar a docência na disciplina de Ciências. Então, acadêmicos, espero que vocês aproveitem bem essa disciplina do Estágio Supervisionado I e estaremos sempre à disposição para as dúvidas que vocês tiverem. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho